E aí, boleiragem! Tá só de bobeira aí? Tá afim de ganhar esse agasalho da Adidas aqui, ó! Tá muito fácil! É só entrar no meu Instagram e me seguir lá, é o arroba lucas__bzk Vai nessa postagem aqui, marca três amigos, lá tá todas as regras Só me seguir, tá uma molezinha, ganhar um agasalhinho da Adidas, ó! Mamão com açúcar! Valeu! E com a gente, Oscar Calçados. Acesse oscarcalçados.com.br É nóis, moleque! Salve, salve, boleiragem! Lucas Queiroz, mais uma vez na área O vídeo de hoje é a nossa entrevista de como começou E hoje quem tá aqui, Lucas Prat, satisfações em te conhecer Ele vai ser um pouco diferente, porque o começo dele não foi no Brasil Então vai ser legal a gente entender como que ele entrou pra esse mundo do futebol Ô Lucas, você pode explicar pra gente como que você passou dessa categoria que era Jogar bola na rua, brincar lá na Argentina e ir pro time na categoria de base E depois, consequentemente, chegando profissional Por meu irmão, né? Na verdade é que eu jogava na rua com meu irmão E meu irmão começou a jogar num time de Série B E aí eu fui chamar de Campaceres, nível muito pequeno E aí fui a jogar com ele E aí depois, fiz alguma experiência em tentar provar em time de Série A, estudiante de La Plata Aí não consegui ficar, segui jogando em Campaceres, em Série B E depois fui para Boca, aí já pintei Boca na base Mas já era no profissional? Não, no base Na base Mas como que você passou? No profissional? Não, de um clube que você dava pro Boca Juniors Jogou contra, eles viram você jogando e falaram, esse cara é bom e velho pro meu time Eu já estava treinando no profissional, no time profissional com Campaceres Eu tive uma pessoa que era professor físico, que era muito amigo de Martín Palermo Que era um grande goleador histórico de Boca Sim, sim, sim Caioto, centroavante E eles conseguiram uma prova para mim, na minha categoria de base e não profissional E aí fiz duas, três provas e eu fiz um pequeno Aí depois que você chegou no profissional, entrou para o Boca Juniors no profissional Como que você fez para se enquadrar no time, chegando no time que já tem vários jogadores estrelas Chega um cara novo lá, como que você conseguiu se manter lá e virar um jogador de top como você é hoje Seleção Argentina e vários clubes que você já passou? A verdade é que o mais importante, sempre o jogador, é a constância, né? Tem que trabalhar, para as coisas não se dão bem Eu fiz gol, mas aí fui emprestado para outros times E aí foi onde foi mais fácil, porque como você falou, tem muitos ídolos no Boca E aí era difícil para um atacante jogar com Palermo, com Guillermo Barroso Celoto Que hoje é o treinador do time profissional Aí fui emprestado para times mais pequenos Aí ganhei experiência, depois já fui vendido para Chile e depois fui vendido para Itália Agora para encerrar, deixa uma dica para essa molecada, tanto do Brasil, Portugal Deixa uma dica para essa galera que está pensando em seguir essa carreira O que você indica para eles fazerem na posição de atacante e atrapante ali? Não desistir, tem que trabalhar e quanto a posição Quanto pior você está jogando, tem que sempre acreditar porque alguma bola sobra e pega para dentro Então o mais importante, tirando o que pode acontecer com cada jogador diferente, em qualidade O mais importante, acho que todos os jogadores que chegamos ao profissional tem É que a gente nunca vai jogar o braço, desiste E nas adversidades tem que trabalhar mais e não cair com a cabeça, que é o mais difícil de manter Esse foi Lucas Prato, explicando como ele começou O cara é um monstro, faz gol todo o jogo praticamente Seleção Argentina, valeu Lucas, brigadão, até a próxima Valeu galera, se vocês gostaram desse vídeo já se inscreve aqui embaixo que é muito importante para a gente Já deixa aquele like, até o próximo vídeo, é nóis, fui! Tchau Tchau Tchau